Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam 100%. Bem-vindos ao canal Conexão Escola SME. Eu sou a professora Elaine, componente de Educação Física, professora Maria A. Intérprete e o tema da nossa aula de hoje é Ginástica de Conscientização Corporal, Tai Chi Chuan. Quer saber mais sobre essa modalidade de ginástica? Então venha agora aprender com a gente no Conexão Escola. Vamos iniciar a nossa aula trazendo para vocês o conceito de ginástica de conscientização corporal. A ginástica de conscientização corporal é uma prática de movimentos suaves e lentos, com posturas e conscientização de exercícios respiratórios voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Quais são as modalidades da ginástica de conscientização corporal? Tai Chi Chuan, massagem biodinâmica, pilates, yoga, alongamento, entre outras. E hoje nós vamos falar especificamente de Tai Chi Chuan. Quando surgiu o Tai Chi Chuan? Surgiu na China, entre os séculos VIII e XIII, como uma arte marcial interna derivada do Kung Fu. Herdou milênios de culturas sobre movimento corporal, saúde, circulação de energia e meditação. Conceito de Tai Chi Chuan é uma prática física e mental que consiste na realização de exercícios e movimentos lentos e em silêncio. Quais são os princípios? Quietude concentrada. Você tem que ter a atitude mental correta. Respiração, a energia da vida. O praticante de Tai Chi Chuan regula a respiração em harmonia com o movimento do seu corpo para obter saúde. Qual é o objetivo dessa ginástica? Proporcionar a movimentação da energia do corpo, estimular a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade. Quais são os movimentos básicos do Tai Chi Chuan? Vocês podem observar que tem terminologia em chinês, mas eu já vou falar a tradução. Que são sete. Recuar e repelir o macaco, analisar crina do cavalo, garça branca abrindo suas asas, tocar arpa, violão ou violino, alisar a cauda do pássaro, acariciar as nuvens e, por último, a serpente que rasteja. Agora, temos algumas regras básicas, algumas orientações que devemos seguir quando formos praticar o Tai Chi Chuan. Primeiro, olhar para frente, com os ombros soltos e bem arredondados, o tronco bastante relaxado, sem tensão, quadril solto, equilíbrio corporal, distribuição do peso. Movimentos firmes, porém sem uso da força, movimentos de braços e pernas em sincronia, coordenar a respiração com os movimentos, movimentos com atenção plena, contínuos, sem desaceleração, tranquilidade e leveza durante a execução dos movimentos. Experimentos firmes, experimentação e fruição. Eu vou apresentar para vocês dois vídeos. O primeiro vídeo, ele vai ilustrar o passo a passo dos principais movimentos do Tai Chi Chuan. E o segundo já é uma sequência contínua. Então, vamos ao primeiro vídeo. De olho na telinha, pessoal! 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 Se inscreva no canal 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 E aí